A CIDADE NO BRASIL Trazer a guerra à porta do Hitler. Essas missões de Jonas... São suicidas. E o que a gente faz? Conduzimos nossos garotos. A CIDADE NO BRASIL Estamos resistindo. Mesmo que com alguns reversos. Primeira vez de vocês, rapazes. Vamos acabar com a raça deles. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL